Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paula, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, estava dando um rolê no YouTube, o YouTube sugeriu esse vídeo para você, você caiu aqui de paraquedas, primeiramente seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Se gostar do conteúdo do canal, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal Raiz Alvinegra. Deixe o seu like e deixe o seu comentário, que é importantíssimo para o nosso canal e eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. Ajude aí o canal Raiz Alvinegra a crescer, sabe como? Compartilhando nossos vídeos com seus amigos, nos grupos de WhatsApp e Facebook, ajudando o canal a crescer e mais e mais botafoguenses conhecerem o canal Raiz Alvinegra. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais uma gafe. Sabe de quem? Do grafite. O grafite cometeu mais uma gafe, falou mais uma besteira na transmissão do jogo Botafogo e Santos no domingo lá no estádio Newton Santos, 0x0 o placar do jogo. Durante a transmissão, o vilane citando Garrincha, citando Pelé, os clássicos que aconteceram entre Santos e Botafogo, no qual o Pelé enfrentava o Garrincha, Garrincha enfrentava o Pelé e o grafite abriu aquela boquinha dele abençoada para poder falar que o Garrincha só tinha o drible e o Pelé tinha tudo. É lamentável um comentário desse, uma transmissão para o Brasil todo, para vários países aí do mundo, o cara abrir a boca e falar uma asneira dessa sem nenhum conhecimento do que está falando. A frase ficou tão feia, ficou tão escroto o que saiu da boca do grafite, que logo em seguida o vilane tentou consertar a tamanha besteira que o grafite falou, falando que o Garrincha fazia gol de cabeça, também fazia gol de falta, também fazia gol chutando de fora da área, numa clara manifestação de mostrar que o Garrincha não era só drible, que com certeza não é. Só quem não tem nenhum conhecimento da história do futebol, só quem não tem nenhum conhecimento do que foi o Garrincha, do que representou e representa o Garrincha para o futebol mundial, vai abrir a boca para falar uma besteira tamanha dessa. É lamentável a postura desses comentaristas quando se falam do Botafogo. Eu sei que eles têm uma agenda totalmente negativa quando se fala de Botafogo. Eu sei que eles não procuram se informar, eu sei que eles falam de orelhada. É só você ver o comentário do grafite sobre a chegada do Renteria no Botafogo. Ele falou que o Renteria era um atacante que fazia gols sem nenhum tipo de informação, dando informação sobre o Botafogo sem saber de nada, sem ter a mínima preocupação de dar uma pesquisada na internet para não falar besteira, até porque eu não sei se é falta de orientação se ele realmente não quer falar do Botafogo, achava que não ia falar do Botafogo e foi pego de surpresa. Mas é para você ver como essa mídia tradicional trata o nosso glorioso de futebol e regatas. Perafite, isso aqui, não se conta a história do futebol sem passar por aqui. Não se conta a história do futebol sem passar por Garrincha e Pelé. Não se conta a história do futebol mundial sem passar por Garrincha e Pelé. Tenha mais respeito com os ídolos do Botafogo. Tenha mais respeito com a história do Botafogo. Porque os ídolos do Botafogo, eles não são apenas ídolos do Botafogo. Eles são ídolos mundiais, eles são ídolos de vários torcedores brasileiros, de outros clubes, porque eles honraram a camisa da seleção brasileira. E se o Brasil é reconhecido ou foi reconhecido um dia como o país do futebol, deve-se muito a Garrincha e a Pelé. Deve-se muito a Santos e Botafogo. Então, aprenda a respeitar a história do futebol mundial, do futebol brasileiro. E quando você for abrir a sua boca para, mais uma vez, citar o nome do Garrincha, tenha mais respeito, tenha mais conhecimento. Procure se informar melhor para você não falar asneira, para você não falar besteira e não cometer mais uma gafe, que já é a segunda entre outras que com certeza virão, porque vocês não têm nenhum tipo de respeito quando se trata de Botafogo, quando se trata da estrela solitária. Mais respeito, Grafite? Você tem que aprender a respeitar o Botafogo, porque o Botafogo é um dos grandes do futebol brasileiro e vai continuar sendo, porque a gente está se reerguendo, passando por um momento complicado. Estamos nos reerguendo. Tudo vai dar certo e a gente vai voltar a figurar na parte de cima, da onde a gente nunca deveria ter saído. Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus. Boa terça-feira para você. Bota o casaco que está chovendo e está frio e não pode ficar resfriado. Fui! Boa terça-feira para você.